Olá, seja bem-vindo ao Conquista e Resultados. Esse aqui é um teste de campo do microfone de lapela, o Boya BY-M1, que é esse microfone aqui que você está vendo aqui, plugado aqui na minha camisa, e que tem essa unidade de alimentação aqui que faz com que você possa ligá-lo tanto numa câmera como essa aqui, quanto no smartphone. Para você ligar na câmera, você precisa estar com essa unidade de alimentação desta forma, ou seja, ela está em câmera aqui, e tem uma indicação verdinha dizendo que é câmera. Se eu desligar aqui, vou mostrar para você, vou desligar e vai ficar sem som, vocês vão ver que vai ficar vermelho. Então, por aqui você controla, então, o liga e desliga. Esse teste é um teste de campo desse microfone de lapela, porque exatamente o grande uso dos microfones de lapela é exatamente situações como essa, seja em um ambiente interno, mas também, principalmente, em ambientes externos, onde você tem influência do vento, como nós temos aqui hoje um dia, está um pouquinho ventando, e você também tem, eu estou num lugar que tem natureza, então tem barulho de pássaro, né, e às vezes tem, aqui nas vizinhanças, cachorro latindo, lá embaixo tem uma rua e passa carro, então você vai poder ver se tem barulho ou não de carro. Eu vou deixar o áudio da minha câmera aí, alguns minutos, para você ver o áudio da câmera. Ok, então, esse aqui é o áudio da câmera, você está ouvindo aí da Canon SX-60HS. Eu já fiz um review desta câmera, eu já mostrei lá que o áudio dela não é tão sofrível assim, não é tão ruim, mas realmente você vê que ela pega muito mais ambiência, perceba aí. Agora eu vou voltar aqui com o Boya BY-M1. Ok, voltando com o Boya BY-M1, então você tem aí essa oportunidade de ver a qualidade desse microfone de lapela. Esse microfone é um microfone que está na faixa de R$100 a R$120 no mercado brasileiro, e é uma grande solução aí para você que quer melhorar o áudio dos seus vídeos. Ele tem um concorrente direto, que é o ATR3350 da Audio-Técnica, também que você encontra nessa faixa de preço, um pouquinho mais caro no mercado brasileiro, e que tem aqui no canal tanto o review quanto o comparativo desse aqui, do Boya BY-M1, contra o ATR3350. Dá uma olhada aqui nos cards aqui do canal, na descrição, que eu vou deixar aqui para você os links, para você acessar esses vídeos aí, onde tem esses comparativos, e você pode então tirar as suas conclusões, se esse microfone de lapela é bom para você, tá ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá ok? Até mais!